Boa tarde, hein? Juca, avisou tua mãe que você vai dormir aqui hoje? Aham. Sei. Ih, o Lua dormiu já? Uhum. Ó, nada de ficar até tarde jogando videogame, hein? Tá bom. Tá bom. Então, Juca, você sabe dirigir, cara? Mais ou menos. Nossa, como assim dirige mais ou menos, né? Você guia? Bom, é o que eu sei. Ai, não. Oh, oh, oh. Passou da hora, eu não tô mais a fim de ser refém. Não faz mais falta esse nosso romance, vai e vem. Decidido. Pulo fora, eu vou além. Vou pra igreja, tiro a roupa e surto no Havaí, sacando a pente, uma tequila e um daiquiri. Tô de boa, numa boa, vou curtir. A vida tá provando que é possível chegar lá, o destino tá mudando, eu tô querendo acompanhar. É preciso estar aqui, sem querer aproveitar. É o estático que nunca a minha vida vai mudar. Tudo certo, pro incerto, esperei tanto tempo isso acontecer. Porque tudo que eu quero é me esquecer. Tô em outra e agora é pra valer. Eu tenho pressa pra viver. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Porque tudo que eu quero é me libertar. De você e os problemas, jogar pro ar. Eu tenho pressa pra mudar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu quero estar em mil lugares, quero curtição. Mudar os ares, vida boa, sem complicação. Pro incerto, tudo certo, solução. Pego avião e vou pra Hollywood, eu tô legal. Só esperando o tal do pettingsão mudar moral. Tô no clima, alto em cima, no astral. Cabeça bem aqui, tá bom, tentando me pegar. Nas coisas que essa vida ainda pode me dar. Levando cada dia de uma vez, se vai se dar um impossível e não existe. Isso pode acreditar. Tudo certo, pro incerto, esperei tanto tempo isso acontecer. Porque tudo que eu quero é me esquecer. Tô em outra e agora é pra valer. Eu tenho pressa pra viver. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Porque tudo que eu quero é me libertar. De você e os problemas, jogar pro ar. Eu tenho pressa pra mudar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Um, 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 um.